Não, 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 banir errado, banir bana. Banir Thatcher, banir Thatcher, deve mudar, deve mudar. Nossa senhora, eu esqueci que a tela de ban primeiro. Se banir bana ali, acabou a Champion Pool, viu? Não, os caras não banir bana não. Foi banir Thatcher, nossa, ok. Devem banir agora, a gente deve banir Mira. Flores, quem que é esse homem? Ele é um operador novo, ele tem um drone explosivo. O drone dele dura tipo 8 segundos, e aí depois você clica e ele vira uma bomba. Uma bomba aqui dentro de 3 pra explodir. Eu ia tomar, é muito isso aí, ainda bem que é maneiro esse bicho. Hit kill, hit kill. Ah não, mas demora muito, ele começa a fazer pip, 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 pip. Nossa, caralho, os caras baniram todos os bonecos. Até eu descobri o que é o pipipi, já morri, né? Tem dessas, na dúvida corre. Smoke? É, não, bane Clash, Clash é chatona. Isso é chato mesmo, é o bicho que é chato. Caralho, os caras estão banindo Thunderbird? É sério, tá roubado assim? Não, baniram Thunderbird e flores, eu não entendi também não. Os caras estão levando o jogo a seríssimo. A gente pegou aí embaixo, mano? É, fazer um caídizão, braves. Brr, braves, virulepes. Lips. Eu não sei o que eu tenho pra te atualizar do jogo. Dar tiro, dar mata com o headshot? É, mano, headshot. Matar com headshot é isso. Só vai, filho. É, só vai. Você vai fazer 227 perguntas por round. É, não tem mais. Nossa, mas isso aqui? Nossa, mas isso? Nossa, mas aí? E você vai ver, o mapa é o mesmo. Só vou no fluxo, que é jogo de tiro, pô. Tem que matar os bonecos. É isso, mata os bonecos, mano. Tem uma coisa no TK também, no time. Ninguém liga mais pro TK. Na real, eles tiraram o TK, filho. Tem mais TK, não. Deixa o mapa dele depois. Se quiser quebrar o buraquinho aqui no cantinho, que eu já reforcei o outro. Eu tô ouro em um, querido. Mas a gente só jogou MD10, a gente nem jogou mais, não. Desde então. Caraca! Consegui um drone! Dois drones pra conta, rapaziada. Três drones pra conta, rapaziada. Depois checa se deu certo, meu. Não, meu drone não, hein, Felipe. Se o drone tiver com uma fantasminha branca em volta, é meu. Oh, vê se o choque pegou. Vê se o choque foi. Fui choque, então, na parede de cima. Beleza, foi, foi. Ai! Cara, teve rush esse pai, hein. V4 na área! Levei um, levei um. Tem rapel? Vou fazer piano, guys. Teve rush já, mano. Encorroda! Tá dentro? Tem ideia que tá dentro já, mano, eu tava no drone. Ele tá vendo a cozinha, ele tá vendo a porta da cozinha. Tá dentro. Dentro do bombe já, mano. Tá vendo a porta da cozinha. Ah, tirou na porta pro lado de fora. Eu tava posicionando meus três drones, mano. Posicionei mó bem pra nada. Os caras rusharam fora, velho. Tamanho do meu chapéu também. Eu não acredito que eu tô com esse chapéu, velho. Caralho! Com o guilau, mané. Porra, eu não acredito que eu tô com esse chapéu, mano. Com o guilau, mané. Incene rotation, eu tô rushando. Tá. Vê que eles vão forçar de novo aí. Inimigo está prestes a escanear. Ih, vão rushar agora, ó. Ruxaram não. Esperaram. Mano, já passou o corredor vermelho. Ah, esse Sled cagado, mano. Peguei uma. O Sled tá corredor vermelho aí, já. Tá, quebraram a escada aqui. Entraram da escada agora. Foi você entrar aí, viu, Padif? Ai! Ainda bem que o Moloca é ruim, mano. O Sled já tava aqui, né, Drizzy, também? Já morreu, já. Ah, tá. Tá aqui no chão. Tem uma câmera aí. Não tem ninguém, não. A não ser que seja pro servidor. O Defuser tá aí na escada, o Lips. Eles vão forçar você aí. Tem uma Clamera aqui no caminho, tá? Só cuidado com ela. Beleza. Não, não vou rotacionar, não. Fica no Bomb aqui. Fazer o Cusinho. Cadí, ele tá na escada que você desceu. Tá com o Lips, então. Ou é alguém do time. A câmera tá travada, não consigo ver. Ah, o Lips, é o Lips. O Paranói que tá travado na câmera, indo pra baixo. Dá pra ouvir isso. Tô ouvindo o piano. O Defuser tá com o Lips. Vai comigo. Tá na principal, tá na principal. Vou marcar, o Lips. Obrigado. Tá avançando pra porta. Voltou pro ping. Tá indo pro banheiro agora. Foi lá pro piano. Vai dar uma volta lá pelo piano. Tá no piano, Petrin. Se descer o amarelo, eu vejo. Beleza. A escada é minha, o Defuser é meu. Ele pode dar uma volta pelo piano em você, hein, Filipe? Tô ouvindo o passo dele aqui, perto de mim, mas ele foi pra ir, Filipe. Ó, piano, tá? Passa o piano. Ó, a escada amarela descendo. Quebrou a câmera. A escada amarela já. Nossa, me levou, mano. Meia vida. Você pode avançar pra todo jeito, Lips. É, eu só marco o Defuser. É 20 segundos aí, mano. Tava a escada amarela, Luiz. Deve estar dentro aí já. Era uma nômade. Pegou. Nossa. Correu na direção da bala, velho. Parece roteirizado, mano. Ó, vou olhar aqui. Aparece aqui pra mim. Agora, hein? Pode aparecer na live, hein? Roteirizado pra caralho, mano. O maluco apagou aí. Certeza. Foi close, filho. Fazer uma libinha. Que comece a putaria. Ativando a cilada. Os inimigos localizaram uma bomba. Ativando a pivada. De acordo. Cuidando a minha carta especial. Dez segundos. Cadu as barreiras. Imi... Imoca. Tá. Se você quiser uma ligaçãozinha, eu vou fazer uma patô aqui. Vou fazer. Se eu sair daqui, eu vou virar. É paçoca, Luiz. O pessoal normalmente aí, ô, Lips, eles pegam daquela janelinha ali que a gente... Obrigado. É a PZD, né, Driz? Aquela janela ali? Acho que é a PZD. O Luiz pegou o escritório da Ruxa, hein, mano. Agulhas preparadas. Mandando obstáculo. Se preocupem menos com granada. Acho que ele tá marginando a PZD. Ou ele tá marginando a Sway, né, Drizzy? Tá na, não. Tá no CEO aqui. Ah, o Sled não. Cara? Tem na outra janela do bombe. Tem na janela do bombe. Não se mexe daí, não. Janela ali ainda. Tem dois comigo, mano. Tem Clara Boy e... Na janela do bombe. Escada? Tem escritório também ali. Cuidado suas costas aqui. O nome tá aberto não. Deu a janela do bombe aqui, isso aí. King forçando aqui. Nem fudendo. Caralho, isso é grab. Botei um jegro aqui. Escada, eu acho. Ó, tô quebrando escada amarela e banheiro. Já tem escada, hein, mano? Tem escada amarela avançada já. Acabou de fazer. Uhum. Barreira. Tão de drone. Vai pegar a rapeal aqui na janela do meu lado, mano. Ó, tá entrando, tá entrando. Entropou a escada amarela em mim. Irmão. Tá indo aí, calma. Tá vindo pelo buraco da escada amarela. Tem buraco na parede. Luizera, pegou. Chegou, chegou aqui. Chegou dois. Ficou o último banheiro. Tá no final do carregamento. Tá no banheiro. Tá no banheiro. Banheiro, banheiro, guys. Não vai morrer ninguém. Not on my watch. Vai morrer ou sim. Que isso? Ela tá dentro já. Ganhou, ganhou. Caralho, que movimentação esquisita da porra que esse boneco fez, velho. Mano, morreu todo mundo tentando vir me finalizar, velho. E eu fiquei vivo. Uhum. Luizera marcou direitinho ali também, mano. Deu a jogadinha de certinho. Os caras ficaram tudo desesperado, mano. Eu caí, começou a estourar bomba junto com o telado, estourar parede. Parecia aquele meme da SWAT lá, estourando tudo pra entrar na casa. O FBI, ópera. Rodrigo, você faz a Kali? Eu faço, eu faço. Se bem que nesse bombe é melhor fazer aquele da câmera. Aprendi o Maveco, aprendi o Maveco. Não, agora também aprendi o Maveco. Eu treinei Maveco esses dias. Então vai funcionar. Faltou só a Intel pro nosso time, na real. A gente abre o bomba e... O Lips fica lá caguetando pra nós. Ô, Delizinho, você não conseguiu resolver isso. Você fala de eu não resolver a eletricidade aqui, mas você também não caça um aquecedor, né? Mas não tem, eu não tenho o que fazer. O único jeito seria colocar algum... Um ar condicionado de splitter que também aquece, mas eu não posso colocar splitter aqui, mano. É, esse negócio não poderia ser. Não existe um aquecedor elétrico que aquece ambiente, tá ligado? É só os que jogam ar quente direcionado. Às vezes eu tenho, não adianta nada. Pô, eu tinha que fazer um jeito de deixar o meu quarto inteiro quente, imagina. Uma calefação... Você não consegue fazer uns esqueminha pra isolar bem janela, vedar, né? Bem porta, janela e tentar... Mas eu não sei se isso faz ficar, deixar calor, né? Então, é se você vedar a mais, aí você colocar o aquecedorzinho... Tão tentando, Delizinho, a gente não vai conseguir passar aqui não, spying, mano. Chatíssimo. Odriss, consegue pegar esse segundo andar aí? Não tem ninguém se eu não, mano. Ah, tem sim, tem sim. Ele tá bem no cantinho. Tirou a cara já. Eu tô gravado lá, se ele meter... Tá. Lipe, se você agachar bem e vir pro baixo do guarda-só aqui, consegue. Cuidado aí que você tem uns piquinhos pra ser feito. Quebrei o eletro-có. Mira, peraí. Mira quebrada. Chate, começa em cima. Opa. Ah, já mandaram, né? Olha, eu parei de olhar, se eu, hein? Outra mira ali, daí. Boa, Lips. Tem um caído na esquerda, hein, mano? Eu vou forçar pelo outro lado, mano. Se eu se pá, hein? Eu acho que o viciou. Mano, eu fico sem pressão pra eu pegar o nível. É, bota uma pressão zona aí. O defuser tá por aí, só que a gente tem que pegar. Vou tentar botar a pressão... Está aqui aberto. Difícil você pegar agora. Janela em cima. Pegou o cara de cima? Peguei... Não, não, não. Não, não tô mais olhando em cima, não. Tem um cara colado em mim na direita aí, ó. Peguei, peguei o de cima. Tem um cara colado em mim na van aqui, velho. Peguei um cozinho. Peguei o outro lá no bombe. Tá, a sainha da mira? Onde tá? Eu matei o cara da mira aí. Rasgamos, rasgamos. Nice. Nice, zero. Patife, não entende o que é o frio de Curitiba pra dar uma ideia dessa. Pra aguentar esse frio maldito, a solução é só meter duas calças, um moletom e ficar enrolado. O problema do Drizz ainda, né? Não é isso aí. O problema do Drizz é a mão. Ele fala que a mão dele, ele não consegue esquentar de jeito nenhum, mano. É, mas tipo, se o seu quarto não ficasse tão gelado, a mão não ficaria gelada, né? Aqueles... Não ficaria gelado porque tá 4 graus. É, eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta talvez estúpida, mas é porque eu não conheço mesmo. Aqueles aquecedor a óleo que eles falam, aquilo lá não resolve, não? Ah, não sei, olha, eu nunca testei não. Porque... Porque eu acho nice demais. Mão no saco. Mas, gente, não adianta, é muito frio. Filho, aí eu perco o saco. O pipi até some, mané. Cê é louco? Tá muito frio? Tá maluco. Então, o aquecedor de óleo, desculpa, eu perguntei e tomei o gank e eu perdi a noção aqui. E qual que é do aquecedor de óleo? Eu não sei, não conheço o aquecedor de óleo. Parece que tu mete tipo um combustível. Dizem que é até meio... Mas é o que? É óleo, 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 óleo de cozinha no bagulho? Não, eu acho que é óleo, óleo, tipo um combustívelzinho, tá ligado? Tipo uma gasolinazinha no bagulho. Filho, 5.300 reais essa porra. Esse aquecedor? É, é. É sério isso? Então, então deixa eu certo. De long aquecedor a óleo, 5.300 reais, 12 facetas. Então deixa quieto. 12 fatias. Não tá mais aqui quem falou, hein, galera. Ah, é a mãozinha. Ah, eu vou perder a mão, a mão de gelada. Tem preço da fácil. Cê é louco, mano. Cinco pau, um acessor de óleo, tá maluco. Então, e eu não sei. Talvez ele dê algum probleminha. Mais? Ah, deu bom, tá uma delícia. Não, não, tudo bem. Tudo bem, tô cheio. Depois eu vou querer mais café, na real. É em cima, mano. É em cima. Pior que eu vou te falar, eu não sei entrar nesse bomb, mano. Até hoje. Eu odeio, eu odeio esse bomb. Não tem como entrar, velho. Tem que entrar nessa porra, ou você entra desde baixo, ou eu entro por janela. É o pior bomb do Rainbow Six, essa porra, velho. O pessoal tá aqui falando que é diesel mesmo. Por isso que eles chamam de óleo. Pegaram meu drone já. Nem coloquei, ó. É que tem cara. Para amarelo, pelo menos tem nada de novo. Ó, tem um cara deitado aqui, adoro no sofá. Ping 1, ping 1, ping 1. Paranoic, cuidado. Ping 1 deitado, te esperando na janela. Tá deitado atrás do sofá. Tá olhando a câmera agora. Se você forçar agora, você consegue pegar ele. Ele tá na câmera. Pode ir, pode ir, Paranoic. Conseguem pegar de novo ou pode vir? Exatamente no ping 1. Pode ir, pode ir. Tá mais... Ai, tive, tive. Saiu, 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 saiu. Cuidado, saiu. Tá parado, mano. No mesmo lugar ali, ó. Não, ping 1 parado, Adrezinho. Ó, afastou. Tá olhando, tá olhando. Não vai, não vai, não vai. Ele saiu, ele saiu. Tá lá no fundo, encostado na parede. Passou ligação. O drone é teu, né? É, não é meu não. É o drone do que tava lá. Alguém pôs por um do... Tem frouxa, hein, mano? E aí eu vou ler. Abre banheiro ali. Ô, Adrezinho, consegue dar uma força nessa janela aqui pra eu tentar dominar escritórios? Consegue, o que? Dá uma força na janela aqui pra eu tentar dominar escritórios. Ah, me pegou. Esquece, deixa eu quieto. Eu odeio esse bom do bicho, nossa senhora. Peguei a frost. Ele é eléctrico. Ah, deu nada aí. Ele é eléctrico, só que ele tem um sistema de óleo que aquece os carros dele e aquece mais naturalmente, não resseca o ar e tal. Taquei. A caveira da escada amarela subindo agora. Tô dando bomba, ó. O tempo acabou. Eu não sei o que fazer nesse bom, velho. Que desespero, mano. Eu acho que talvez seja uma boa, sei lá, tipo, dominar um escada amarela ou o outro dominar... É, o bagulho ali é dominar escritório, mano. Eu vim lá do escritório, mas... Porra, que preguiça ficar fazendo play por janela. Não, eu acho muito difícil dominar o escritório. Entregar logo nesse bom e caguei. Deixa os caras jogarem só um round ali. Porque se você ganha, ainda tem que jogar mais um ali, velho. Para. Ó, o pessoal tá falando que o negócio do aquecedor de óleo, tem mais baratos, Dreddy. E o negócio dele é o quê? Ele esquenta a... O ambiente. Não, ele esquenta... Ele é tipo elétrico. Ele esquenta as barrinhas elétricas. Só que a parada do óleo é que ele usa o óleo para deixar o bagulho... Tipo, não ressecar o ar e esse tipo de coisa, tá ligado? Então, mas a minha dúvida é porque eu tenho o... Eu tenho o de luz, eu tenho o ventiladorzinho e todos eles esquentam o que tá na frente deles. Então, tipo... No meu caso, não tem como eu colocar ele virado pra minha mão aqui, porque ele vai esquentar o monitor, vai esquentar o mouse, vai esquentar tudo. É. O que eu quero é um aquecedor que esquente o ambiente inteiro, tá ligado? Esquente o ambiente, né. Que o quarto não fique mais gelado, aí... E aqueles, mano? Eu já vi... Como é que é aquelas fogueiras... Fogueiras, tipo, elétricas. Tem umas fogueiras elétricas, assim. O Castanha comprou, é a mesma coisa, mano. É um bagulho? É um bagulho que... É um ventilador de ar quente. É, foda, não adianta nada. Eu acho que a única solução pra essa porra é a calefação mesmo, mano. Tipo, ou é um splitter... Que vai tirar o ar gelado do quarto e jogar o ar quente, igual faz com ar-condicionado. Ou... Ou é uma calefação mesmo. Mudar todo o esquema, né. Vá até a localização da bomba e desative-a. Não vai ser no lugar errado, né. Não vai ser aqui, não. Ou eu posso mudar pro Alasca, pra passar menos frio. É, entendeu? Curitiba frio pra caralho. Mais frio que o Alasca, mano. Vai tirando. Fala de Curitiba. Esse bicho tem janela em cima dele, tá quebrado? Nossa, eu acho que eu errei, hein. God. Só abrir aqui, se tiver algum hard bridge. Consegue, Lips? Tem câmera do Alasca aqui fora, mano. Onde fica as câmeras do Alasca aqui? É... Os caras jogam normalmente nessa árvore aqui, mano. Estou pronta pra acabar com isso. Passar aí com a bostos. O armário tá CEO, hein, mano. Tirei a parede de mirar lá. Tirei a caí de dentro dos bagulhos ali. Calma aí, deixa eu dronar pra isso aí. Oxe, o que aconteceu com essa parede? Ah, tá. Ah, que curioso. Mano, eu deitei o... Deitou? Sabe aonde? Consegue pingar? Não vai dar pra finalizar ele. Eu tenho o nade, eu tenho o nade. Deixa eu tentar. Aqui no ping, 5. Tenho aqui, ó. 13. Atrás do caminhão. Atrás do caminhão, hein. Toma a granada, Frank. É, o Kage também. Já levantaram o Kage, já. Já deu a cara aí de novo. Tá na direita aqui. Eita porra, tomei a granada. Tá diante, Timpa, Tim. Você ouviu a caô, né? É... Lava a boneca na direita. Tá. Por trás ali, o Kage tá na esquerda. Ah, ele tá deitado no chão, mano. Eu tinha que estar deitado mirado. Eu saí correndo com o peito aberto. Burro que nem é uma porta, mano. Que ódio, tio. Que ódio, mano. Como eu sou burro, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, por que eu fiz isso, velho? Eu pensei assim, eu falei. Vou passar rápido para não tomar da escada amarela. Só que, mano, eu sabia de onde tinha um cara, tá ligado? Não é como se o inimigo que eu soubesse onde tá me matasse menos do que eu não sei onde tá. Porra, que imbecil, mano. Que ódio. Nossa, mano, que burro. Ah! Mano, eu não sei o que fazer, velho. Mano, vai ter que forçar a play mesmo. Estou esperto nas dúvidas aqui, velho. Quem tá marcando esse cara ali que tá lá no chão... É que o Kage tá na esquerda e essa mina tá ali por trás do caminhão. Vocês têm 15 segundos, mano. Pra entrar daquele jeito. É, estão 15 segundos. Já era. É, avançou com o caminhão, mano. Nossa, fazia não. Mano, que... E aí, pessoal, olha pelo lado bom. Agora só sobrou os bombes mesmo. Não, já é resetou, Lips. É, over team. Agora fodeu, então, né? Aí, fodeu. 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 Agora ela riba, no chacho. Vamos dominar aquela porra daquele... Daquela porra lá, mano. Porra daquela porra? É, vamos dominar aquela porra daquela merda lá primeiro. A gente avança por lá. Não, mas essa... Ai, puta, pior que eu fui de ter mais. Eu sou um imbecil. Tentar deixar o droninho. Tentar fazer escada amarela, mano. É, mas o bagulho é a gente dominar o arquivo lá, mano. Quer forçar arquivo, então? Forçar em... Forçar em bonde o arquivo? Ah, bosta. Nossa, eu odeio esse bombeiro. É, tem uma meluze lá que já pegou o meu drone. Tentar ir por baixinho ali. Dá pra fazer as três escadas, né? Pegar uma escada coracol também. Coracol. Uma escada caracol. Coracol. Coracol. Dá pra uma escada coracol. Coracol. Outro com a escada amalera. Malela. Malela. Ih, eu achei que eu tava de sledge. Loucaço. Mano, podia ter pelo menos um alçapão nesse bombe, né? Tinha uma louco marotão na escada amarela de novo, tá? Será que podia ter nesse bombe a opção de escolher o outro, mano? Na vida ia ser tão boa. Ô, Delizy, manda seu clone aí. Humilde? Eu vou atrás dele. Tô ativando o meu replicador. Tinha cabelo na garagem. Caralho, um rádio ali. Bora. O cara tá louco com um radinho de táxi ali. Calma aí, Pachim, calma aí, Pachim. Tô marcando embaixo, tô marcando embaixo. Tenta, tenta garantir a escada acima aí. Tem uma meluzia na escada. Na direita da escada. Tá cravadaço aí, mano. É amarela avançado. Nossa, quase peguei, mano. Tá no arquivo, tem dois arquivos. Tá dentro da amarela aqui já. Peguei a cabela embaixo. Ai, Pachim, pegou dentro do bombe, mano. A cabela eu matei, guys. Vamo lá, sai de onde tiver. Lips, tinha um na porta. Nessa porta aí, mesmo. Calma aí, Lips, calma aí. Ah, não, é o Luis. Opa. Ela quase pegou, velho. Tem um buraco desçando. Vou pegar essa meluza. Ah, que saco essa meluza, mano. Nossa, é dois cravados. É um dentro do banheiro. Nossa, é um dentro do banheiro, um atrás da mesa e um no bombe. Caralho, Paraná. Ai, caralho. O Paraná é que tava jogando muito esse round, mano. Puta vida, mas deu tudo errado, hein, guys. Começou a fazer a partida e de repente o bagulho... Não, parece que tava ruim, né? Pois é. Agora parece que piorou. Parece que piorou. O Lips, esperando se fechar pra fazer os Paraná Ui. Eles já pegou um drono. Juno. Expecto pra dronos. Fechou tudo, Felipe? Dez segundos. Restam cinco segundos. Peste neles. Os inimigos localizaram a bomba. Preparado pra ação hostil. E, caralho, tem um refor... Mano, não fizeram isso. Não terminaram de reforçar? Não. Puta, vai ficar sem choque isso aí. Pensei que já tinha ido. Tem colete ali, né? O negócio pegou. A eletrocava pegou. Puta, eu subi muito rápido, eu não peguei. Dei mole. Esse cara morreu do servidor, guys? Ou foi em cima? Já estão bangando amarelo, hein? Tá, eles estão forçando aqui em cima também. Tinha dois comigo lá na alfândega. Um dos dois está muito meados. Quebraram o Té? Ah, pegando meu choque. Quebraram o Cardiq aí na frente, Paty. Tô preso aqui agora, né? Põe o amarelo, põe o amarelo. Vai roxar. Tem cara em cima. Eles estão desled ali em cima. Entrou a amarela já? Tem na porta da amarela. Não, tô com o drone amarelo. Quebrou. Desafio a amarela. Descendo agora. Tava em cima? Lá em cima não? Não. Descendo aqui já na porta, tudo bom. Tá, eu tô aí, tô em cima. Pegar de fora. Matei a Zofia. Tá onde, Paty? Tudo em ponto. Tô piano. Tem ninguém piano, não. Se eles entrarem nesse buraco que eles fizeram, eu tenho como pegar eles de cima. Tem um... Boa. Entrou, entrou, entrou no bomb, entrou no bomb, entrou no bomb, entrou no bomb atrás da amarela branca. Tem na cozinha, tem na cozinha, 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 cozinha o jacal. Dando na cozinha o jacal, mano. Dando na cozinha, dando na cozinha o jacal. Tem a cara, ele atrás da amarela branca e eu não consigo pegar. Pegou da cozinha, falta o sol do bomb agora. Tá cara, ele atrás da amarela branca. Morreu. Lodge. Apa. Quase perdi essa aí, porque ela passou reto pelo buraquinho ali. Mano, eu no drone e o Sledge do meu lado esfregando a bunda na minha cara. Eles ganharam em cima, né? Bom, é embaixo. Agora só a gente fazer direitinho que a gente consegue levar essa porra. Eu digo inglês essa vez aqui. Eu faço aí ban então. Paraná que podia pegar alguma coisa que garantia esse choque, qualquer coisa, né? Se os caras forçarem por cima. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Com medo de tomar um marote, bicho. Nossa senhora. Tem um aqui. Tem marote, tem marote. Tem marote, hein? Tem marote, tem CEO, guys. Tem um... Tem dois aqui na garagem. Tá com o eletroclone? Volvendo a defesa dele! Que saudade! Eles estão queimando, mano. Alguém vai ter que fazer play escada amarela aí. Tá. Vamos deixar o Kair de queimar. Puta, pior que eu tô fazendo hard. Alguém precisa avançar a escada amarela aí, guys. Porque os caras estão queimando. Ô, Deus, você consegue destruir uma eletroclone, pelo menos? Não, ele tá atirando. Ele escuta a Kair e tira. Tem que ir alguém lá pra não deixar ele tirar. Entendi. Tá, deixa eu ver se eu consigo forçar de algum jeito ali. Ô, Lu... Não, mas se você morrer, fodeu, mano. Não força você, não. Ô, Luiz, tenta forçar a amarela aí pra tirar... Pegar o Kair de... Tirando o choque. A hora que eu... A hora que eu falar já, você rush e dá pra fire lá. Fala ou não? Não tô falando de um jeito não. Tô não? Ô, Luiz, Luiz. Ai, ó, para o meu que já foi. Vai, vai, Driss, vai agora, vai agora, Driss. Vai agora, vai agora, vai agora. Quebrei um, ele tem outro. Já foi, já foi. Vai, vai, vai. Ah, recolocou, recolocou. Andy, morreu, ele colocou? Dá pra... Vai. Foi. Desceu. Nossa, ele pulou janela, velho. Ah, ele levou todo mundo, mano. Ele pulou janela, mano. Ele entrou de volta amarela, velho. Desgraça. Peraí, pede, vem só oito. Não vou achar, não. Não vou achar. Tô pensando em ir atrás aqui, van branca. Tem um na... Aqui, ó. Tem um no ping ali. Ah, pegou. No drone aqui. Trás a van. Tem uma escada amarela também. Entra aí. Entra aí. Calma aí, calma aí. Tem um no cano. No cano, tem um no cano. No cano jogou C4. Boa. Último daqui, Bativ. Ping 2, ping 2, ping 2. Você consegue dar cover? Vou fazer o planting. Boa, caralho. Nice, 3. É isso, velho. Boa, caralho. Nice, 3. É isso, velho. Boa, caralho.